Oi, gente! Hoje vamos falar sobre Tempo de Amar, a nova novela da Seis, que estreia no dia 25 de setembro. Sinto que contigo eu posso ser feliz. A trama tem dois estreantes nos papéis centrais. Vitória Estrada, que vai ser a mocinha Maria Vitória, e o Bruno Cabrerizzo, que vai fazer o Inácio. O ator, antes de se dedicar à interpretação, ele foi jogador de futebol. E apesar de não aparentar, ele já tem 38 anos. A novela é assinada pelo Alcides Nogueira, que se baseou num argumento original de Rubem Fonseca pra escrever essa história, que é um folhetim clássico, cheio de reviravoltas, paixões proibidas, sofrimento, muito romance. A história traz José Augusto, papel do brilhante Tony Ramos, como pai da mocinha Maria Vitória. Eu o amo e ele me ama. Amor, o que que tu entende? A Maria Vitória vai ser prometida pro Fernão, papel do Jaime Matarazzo, desde a infância. Mas ela não leva muito a sério, porque sabe que foi marcado esse casamento quando ela era menina. E ela não leva a sério, mas o cara tá firme da ideia de que vai casar com ela. Só que ela namora o Inácio, que é pobre, não para em um emprego. Na festa de 18 anos da mocinha, os dois caras foram convidados. E o vilão decide pedi-lo em casamento. Mas ela vai recusar. E, óbvio, ele vai ficar revoltado. Foi passado pra trás. O próximo será pra matar. O Inácio conseguiu um emprego no Brasil e vai ter que vir pra cá. E antes dessa viagem, eles se entregam à paixão. Já disse a senhora que meu futuro está aqui no Rio de Janeiro. E o que é que a menina Maria Vitória pensa disso? Ela acha que realmente eu devo ir para o Brasil, fazer a minha vida e voltar. Adivinha? Ela vai engravidar. Com o mocinho já no Brasil, ela acaba contando pro pai dela que tá grávida. E ele vai ficar louco. Vai mandar a filha pra um convento. E aí, quando ela estiver no convento, ela vai decidir fugir pro Brasil. O que vai ser de mim? Vamos ver o que acontece na novela. Curiosos pra ver o que nos aguarda nessa nova novela das seis? Eu tô. Agora, gente, comenta aí embaixo o que vocês acharam dessas duas revelações que são apostas do diretor Jaime Monjardim pra nova novela. Eu achei o galão bonitão. Vamos ver aí como ele se sai na atuação. Por hoje é só, pessoal. Um beijo. Comenta aí embaixo.